Olá, bom dia. Eu sou a Rita Torres Batista e estou aqui hoje para seguir com esta corrente, hoje na 17ª edição do podcast do Clube das Criativas. Eu estive aqui há um mês, faz amanhã um mês, ali entre o Natal e o Ano Novo, numa data engraçada também para vir aqui conversar, a convite da Filipe da Caldeira. Foi uma conversa que voou. Esta conversa está previsto durar entre 45 minutos, uma hora. Fomos avisadas agora mesmo para ver se não passávamos a uma hora muito tempo, porque é possível sempre que a conversa seja tão boa que nos apeteça ficar. Mas, ainda antes de vos apresentar a minha convidada, com quem a corrente vai continuar, queria voltar à conversa com a Filipe para dizer que a conversa com a Filipe foi realmente uma conversa que me deu muito gozo, muita satisfação. A Filipe é partner da User Consulting. É uma gestora, é uma criativa, é uma empreendedora e até uma desportista. São coisas que, muitas vezes, ou quase, quase nunca se encontram no mesmo perfil. E eu não vou aqui fazer a apresentação da Filipe outra vez, mas acho que me fez falta sublinhar, porque a conversa foi tão interessante e muitas vezes é uma oportunidade para nós conseguirmos digerir o porquê é que fazemos parte da corrente e com quem é que fazemos parte da corrente. E, para mim, foi um orgulho fazer parte desta corrente neste primeiro momento com a Filipe, que representa aqui é um nome pesado do digital maduro, que hoje está também na cultura, de uma forma surpreendente, não é? Com a morte do corvo, que mostra bem o alcance da criatividade e o poder da vontade, where there's a will, there's really a way. E, se ainda não viram, por favor, vão ver, vale mesmo a pena. E a visão da Filipe, ou a expertise dela, ou o foco, a tenacidade, aquela atitude realmente que vem do desporto para a gestão, da gestão para a criatividade, a coragem, são tudo coisas que lhe embalam o sucesso e, portanto, eu não queria deixar de sublinhar que foi, que é realmente um prazer fazer parte desta corrente que o Clube dos Criativos pensou a dar aqui vozes ao Clube das Criativas. E, quando passa esta primeira conversa, vem a segundo desafio, não é? Quem convidar? Quem convidar? E hoje está aqui comigo a Ana Rita Almeida. Ana Rita é Managing Director da BBDO, diretora-geral, dito assim no nosso português corrente. E a pergunta que, antes de vos apresentar mais extensivamente, Ana Rita, a pergunta que eu fiz a mim, quando me perguntei quem vou convidar, foi quais são as propriedades, não é? Da conversa, o que é que eu gostava de trazer. E, inevitavelmente, acho que há duas coisas que procurei. Uma delas é trazer alguém que eu penso que é um exemplo, é um exemplo de alguém que admiro, a quem reconhece um percurso feito, a quem reconhece uma grande consistência num trabalho feito e esse trabalho tem uma missão de liderança. E depois, que traz um ponto de vista útil e novo. É uma conversa de criatividade, mas num ângulo um bocadinho diferente e que eu acho que vai provocar aqui reflexões um bocadinho inesperadas, porque não é a mesma coisa falar com um criativo do Departamento de Criativos ou com um criativo da Direção-Geral, que é também, na minha opinião, um criativo, mas já vamos falar sobre isso. Ana Rita, pronto, hoje neste papel de Diretora-Geral da BBDO, uma grande responsabilidade. A BBDO é uma agência muito conhecida e muito premiada, que realmente prima pela excelência do trabalho e o foco no trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho. Foi assim que a conheci. Eu, no meu caso, há 21 anos, isto quase dói, não é? É uma sensação que não deixa de não ser curiosa. Quando a Ana Rita já, na BBDO, há pouco tempo, abraçou o desafio da conta do Banco Espírito Santo, onde eu, que eu geria na altura, do lado do cliente, foram 11 anos de trabalho conjunto. E unem-nos vários momentos diferentes, desde um burro chamado Euribor, ou se não tens pais ricos, nem ganhaste a lotaria, vai ao BES, ou a Dona Inércia, ou o Cristiano Ronaldo, no BES, e depois, muito desafiante e apaixonante, que são duas palavras muito interessantes à posteriori, nascimento do novo banco. Nós partilhámos isto e eu encontrei a Ana Rita quando já ela tinha uma longa experiência nesta nossa indústria e na publicidade. Da Publicis, há Lintas, há Low Lintas em Amsterdão, portanto, com uma visão também do mercado de fora e de um mercado muito interessante e muito inovador. Há Leo Burnett e depois há BBDO. Não eram precisas mais razões, estas são muitas, é um percurso muito rico, muito sólido, e paradoxalmente, e esta é a parte também que me interessa muito, pouco conhecido. A Ana Rita é uma pessoa imprescindível ao resultado e ao trabalho da BBDO, e assim é desde que a conheço, e certamente assim já era antes de a conhecer, mas é muito low profile e fala pouco de si, faz-se sentir muito sem se fazer sentir quase, que é um paradoxo extraordinário. E por isso, Ana Rita, obrigada por me permitires trazer-te aqui hoje para a luz, para estares debaixo da luz. Não te deixei dizer que não, mas tu também não quiseste dizer que não. Eu quis dizer que não, mas não consegui dizer que não. Por isso agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui a falar contigo, sobretudo. Olha, fala-nos de ti e de como tu vês este desafio tão grande de ser diretora-geral de uma agência como a BBDO. São duas perguntas. O desafio de ser diretora-geral da BBDO, que é o que me move, o que me faz viver no meu dia-a-dia, ainda é um desafio. E por isso eu estou na BBDO há 22 anos ou 21 anos, porque todos os dias é um desafio. E quando todos os dias é um desafio, é muito fácil ser diretora-geral de uma agência onde nós gostamos de todas as pessoas, nos damos bem com todas as pessoas, tentamos fazer o bem por todas as pessoas. E quando tenho uma equipa de gestão, quer o Rui Silva, quer o Ricardo, como nosso diretor financeiro, também extraordinários e com muito boa relação. E, portanto, assim é muito fácil, na verdade. E o que é o papel? A maior parte das pessoas que nos estão a ouvir não são diretoras-gerais. Os diretores-gerais são poucos. O que é que vem com essa função? O que é que são os vetores principais, os pilares principais daquilo que tu fazes? Primeiro, os mais evidentes, aqueles que... os primeiros. E depois, os mais inesperados. É uma cola. Eu tenho como missão e como função fazer com que todas aquelas pessoas funcionem bem em conjunto. Fazer com que estejam bem. Fazer com que trabalhem bem. Com que estejam motivados por um lado e como por outro lado, como é que eu consigo tirar o melhor delas. É fácil no sentido em que se... Temos que começar pelas bases e fazer aquilo que faz sentido no dia-a-dia que as pessoas têm gostado de trabalhar e eu tenho que estar lá para as pessoas gostarem de trabalhar lá. A forma como é feito ou o grande desafio que eu sinto é como é que eu os motivo. E a maneira que eu encontrei de motivar as pessoas no meu dia-a-dia, no meu trabalho, é dando-lhes muita autonomia. Mas eu estou lá sempre. E as pessoas sabem que têm autonomia, têm responsabilidade, mas que, se for preciso, eu estou lá. Se quiserem tirar alguma dúvida, estou lá. Se alguma coisa correr mal, eu estou lá. Se alguma coisa não souberam bem como é que vão-te fazer, eu estou lá. E, portanto, isto faz com que as pessoas cresçam e aprendam. E percebam que têm que... Também é deles aquilo que estão a fazer e, portanto, gera-se aqui este sentimento de isto é nosso, embora lá vamos todos em conjunto fazer. E quando eu digo cola, é tudo tem que funcionar em conjunto. Seja o problema do planeamento, seja o problema da criatividade que não está a sair ou que sai ou que não sai. Eu faço para estar presente. Sou uma diretora-geral muito participativa, muito ativa. Sempre fui no meu trabalho. Mas não é nunca para impor nada, é para conseguir ajudar e estar lá para sentirem que o que for preciso eu faço. Olha, vou contigo aprofundar as duas das dimensões que tu afloraste. Uma delas é... Eu lembro-me, porque eu fui tua cliente durante 11 anos que nós tínhamos uma série de interações e muitas delas eram interações que tratavam de um dos lados mais difíceis desta nossa indústria, que é a gestão do tempo e do dinheiro. A gestão dos recursos, a gestão da negociação, todas as componentes da organização de trabalho e da organização de recursos. Isso é uma parte muito grande do teu trabalho, imagino eu. Continua a ser? Continua a ser. É uma coisa que eu... Não me importa nada de fazer nem nunca me importei. E há sempre aqui algum estigma de falar de dinheiro, discutir dinheiro com os clientes, que chatice. Não me importa nada. Acho que faz parte e que tem que ser feito e até tenho jeito para fazer e consigo perceber as motivações de um lado e do outro. Eu consigo perceber como é que as coisas são construídas, o que é que eu tenho que dizer, o que é que eu não tenho que dizer e sim, continuo a fazer parte do meu trabalho, o dinheiro e o tempo, a gestão dos recursos nesse aspecto e com os clientes, sim, ter estas conversas que quando são para ter, são para ter e telefono e vamos lá falar sobre isto e vamos lá resolver. Temos que falar sobre nós. Tirar da frente. Temos que falar sobre nós. E resolver e andar para a frente que depois é que é bom, depois é que é giro. Como é que tu vives uma conversa difícil? Preparo-me, tento antecipar o que é que pode acontecer e o que é que não pode acontecer. É engraçado, porque eu, por exemplo, quando estava na Holanda, quando fui para a Holanda trabalhar, ao fim de alguns poucos meses, eles disseram, não, tu és mesmo boa para tratar com os clientes difíceis. E eu disse, está bem, então venham eles. E portanto, eu ficava sempre com os mais difíceis. Que delícia. E o que é um cliente difícil? Depende. Há muitos clientes difíceis e há dificuldades que são muito diferentes. Mas naquela altura isto tinha a ver com clientes que não percebiam bem a criatividade, não percebiam bem as ideias, que tinham as suas ideias próprias. E portanto, era preciso haver ali uma conversa e uma insistência diferente do que aqueles que tudo percebem e que vão connosco e que seguem os seus instintos. Como pode haver clientes difíceis em termos financeiros e que não entendem e que não querem. Ou em termos de timing que tem que ser para amanhã e eu explico que não pode e tal. Portanto, há vários fatores que podem fazer com que um cliente seja mais difícil que outro. Nós temos uma grande consciência do lado mais artístico da informalidade da geração da ideia no sentido da liberdade dos fluxos dos artistas do lado desta indústria criativa. Mas muitas vezes, sobretudo para os cujo contributo é de facto mais criativo ou que estão a começar, há uma grande, uma falta de consciência de que isto só funciona se houver de facto toda essa estrutura, toda essa camada de organização, de planeamento, de rigor, de racionalidade, de ciência, não é? No fundo, que depois ajuda a que a arte se possa construir com solidez. Tu és, na BBDO, uma parte importante desse cérebro, dessa estrutura e desta organização. Ou seja, nós temos, eu já não digo isto há muito tempo, mas era uma coisa que eu dizia muito, assim, nós na BBDO somos muito ansiosos, muito ansiosos das nossas regras. E se não houver as nossas regras, as coisas depois não funcionam. E portanto, temos que, é uma arte sim, mas também é um negócio. E tem prazos, e tem timings, e tem determinadas coisas que têm que ser cumpridas. E portanto, tem que haver esta estrutura, tem que haver esta, primeiro, uma disponibilidade para perceber quais são estas regras, o que é que é preciso ter, o que é que é preciso garantir, o que é que é preciso proporcionar, mas tem que haver esta gestão. Na tua experiência, as pessoas são felizes num cenário de regras? Eu acho que sim. Acho que as ajuda bastante e no nosso trabalho mais do que noutros, se calhar. Muitas vezes há a convenção de que há a ideia feita de que regra nenhuma é muito melhor, mas realmente, eu também concordo contigo e a minha experiência é de que as regras, e às vezes até, nós queremos, no nosso exercício de gestão, até em prol dessa autonomia e dessa motivação, aligeirar aqui e ali, deixar a interpretação de cada um, mas realmente, fazemos mal. Porque há um conjunto de regras que depois se transformam numa coisa muito gira e que eu até te vou pedir antes de continuarmos, fazermos um parênteses para falar sobre isso, que é a BBDO, tem uma coisa muito engraçada também que é a ideia dos mínimos, não é? Que é mais do que só as regras, é preciso um conjunto de verdades, de características para depois o trabalho ser o trabalho de sucesso. Como jogam esses mínimos com esta ideia de uma cultura de performance? Antes dos mínimos, eu acho que ajuda muito as pessoas que trabalham nas agências a ter regras, acho que ajuda a estruturar, ajuda a reduzir um bocadinho a angústia de, e agora tenho aqui esta folha em branco e portanto, para onde é que eu vou? Os mínimos, já não me lembro bem dos mínimos, mas é uma filosofia que tem sobretudo a ver com o que é que nós procuramos quando precisamos de alguém para trabalhar na bebida e é sobretudo, e em primeiro lugar, são boas pessoas, são pessoas que ajudam os outros, são pessoas que colaboram no trabalho, são pessoas que podem se irritar, podem ter mau feitiço, mas é naquele momento, naquele bocadinho, saem daquela porta e está tudo bem, somos todos amigos, são pessoas que se ajudam umas às outras, essencialmente eu acho que é isto que nos move e por isso é que o ambiente, é um ambiente muito saudável e nós verdadeiramente procuramos isto quando estamos a contratar, quando estamos a procurar novos talentos, tem que haver aqui esta empatia de, tem que haver bom fundo, tem que haver bom coração para que consigamos depois conviver todos juntos. Claro, porque é um trabalho de muita pressão, tu dizes há pouco a folha em branco, de facto, este trabalho na nossa indústria não é otimizar um Excel, nem otimizar coisas que são feitas de racionalidade e de lógica, muitas vezes, e nos casos em que vamos mais longe, é justamente conseguirmos descobrir oportunidades que escapavam à lógica e à evidência e por isso são surpreendentes e são maravilhosas. E nunca antes vistas. Nunca antes vistas. E isso pede realmente que tudo isto ceremonize, não é? Eu lembro-me numa nota sobre sobre a experiência também de trabalho que tivemos conjunto e que eu acredito que seja a experiência que tem a tua equipa ou que tem as tuas equipas a trabalhar contigo. Como eu partilhava convosco, portanto, podem imaginar ao longo de onze anos e a gerir coisas de tão largo alcance, tivemos muitos temas de tempo e dinheiro difíceis. É normal. Muitas vezes encontrávamos, alinhávamos sempre no mesmo tipo de ambição, no mesmo tipo de cultura, de trabalho e por isso é que muitas destas relações são tão duradouras que até hoje a BPDO continua a ser também a agência do Novo Banco e, portanto, são muitos e muitos anos e isso vem de se encontrarem filosofias semelhantes de encarar a oportunidade, de encarar os desafios. Mas nós, para não nos perdermos, tivemos conversas muito difíceis porque partiam de pontos de partida que até pareciam irreconciliáveis. Eu tinha 20 para pagar e a Ana Rita ganhou o passo a 100, portanto, tínhamos 80 a separar-nos. Todos percebem que é uma ilustração. E nós discutíamos e discutíamos e discutíamos as duas racionais armadas dos argumentos e não nos poupávamos porque tu tens essa característica que eu bem compreendo e também tenho de desacertiva nos teus argumentos. Não tens nenhum pudor, não te poupas, não crias atalhos, não procuras facilitar a conversa. Isso não significa que não tenhas empatia e que não tenhas uma estratégia para levar a água ao teu moinho, naturalmente, uma estratégia de persuasão. Não ferves em pouca água, és muito firme, és muito focada, és franca também. Nunca te vi sair de, verdadeiramente, nunca te vi sair de perder perder a graciosidade, a graça, não é? Grace under pressure. Nunca te vi perder nem o sorriso nem a graciosidade e era aí que eu queria chegar, que é quando a conversa chegava ao fim e pronto, e nós tínhamos tido aquela conversa terrível, 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 terrível de difícil de duas estouras que cada uma tem que levar a água ao seu moinho e tem que negociar como. A seguir havia um sorriso, não íamos propriamente as duas beber uma cerveja porque não faz o nosso género, nem o teu, nem o meu, verdade seja dita, quem nos conhece sabe do que falo, nem íamos ao futebol juntas, nada contra, mas, na verdade, ficava um sorriso sempre e uma graciosidade muito grande. É o que as tuas equipas também sentem quando, nos conflitos difíceis que tu tens que orquestrar na BBDO? Eu espero que sim e, como dizes, sou muita certidora, e sou muito pragmática e digo o que tenho que dizer quando tenho que dizer e quando acho que tenho que dizer e, às vezes, até de uma maneira mais direta e, sim, e depois está tudo bem e depois continuamos o nosso dia-a-dia porque eu acho que as pessoas percebem que não é com elas, não é com aquela pessoa, é com o processo que estamos em mãos, é com a forma como fizemos, é com aquilo que aconteceu e, sim, acho que sim, acho que isso acontece, mas não sou só eu, felizmente, acho que acontece com todos, não é? Ou seja, acho que faz parte da nossa maneira de ser hoje em dia, se calhar eu sou um bocadinho mais direta que a maior parte das pessoas, mas acho que as coisas se resolvem e não fica rancor nunca. Há um lado do ser direto que é, não há um lado só, é de facto ser direto que tem uma vantagem muito grande, é chegamos depressa ou não e muitas vezes neste nosso mundo engonhar o chegar ou não quando já percebemos, porque nós, esta coisa, nós mais ou menos sentimos na barriga logo, depois fazemos o processo da racionalização, mas já sentimos na barriga se uma coisa está no bom caminho ou no mau caminho, se vai dar ou não vai dar e às vezes por razões de, pronto, de cultura, de espírito latino, não sei, ficamos ali e não, chegar depressa ou sim é maravilhoso, mas chegar depressa ou não acelera depois chegar a um sim, não é? Apesar do que eu no meu trabalho, o que mais me custa no meu trabalho, no meu dia-a-dia, é precisamente este momento de olhar para uma proposta criativa e pensar é isto, não é isto, está certo, não está certo, já vi, não vi, o que é que eu digo, como é que eu digo, o que é que eu sinto e digo sempre para mim mesma quem me dera poder ter agora aqui um dia para pensar, mas nunca tenho, porque nunca dá, nunca consegue entre mim sobre o assunto e pensar e é dos momentos e é o que eu digo às pessoas que entram é dos momentos, isto é o mais difícil de tudo, porque temos que ter o briefing todo, temos que ter a nossa viagem toda pessoal e temos que dizer as coisas de uma maneira construtiva, não vale a pena dizer não gosto de nada, claro, não é isto que ajuda, não é? Eu tenho que conseguir mostrar o meu desconforto e dizer, olha, isto pode me levar para aqui e se calhar não é para aqui que nós queremos, é para ali, portanto, isto ainda me dá imenso gozo e dá-me imenso prazer neste trabalho do dia-a-dia, eu não estou nas contas do dia-a-dia, mas como te disse, muito participativa, estou nos new business, estou nos concursos, clientes novos e isto é o momento que ainda, ao fim de 30 e tal anos de trabalho, ainda me dá esta adrenalina e esta vontade e este gozo de trabalhar. um dos, um muito importante diretor criativo confessou-me que não tinha a menor hesitação de dizer que tu eras o seu braço direito da direção criativa e isto é muito giro porque as pessoas imaginam que quem trata do banimento e do dinheiro e da negociação e não sei quem não entra no departamento criativo mas não é verdade, pois não, já percebemos que não. Não. eu faço muitas coisas e eu acho que é o bom desta função diretor-geral ou diretora-geral é poder fazer muitas coisas. Claro. Portanto, consigo estar em tudo, consigo estar naquilo que eu acho que é mais importante estar e estou muito na parte criativa, muito de conversar sobre as soluções, muito de e agora como é que vamos fazer e se fosse assim e se fosse assado e portanto, esta procura da melhor solução ou da solução muitas vezes é uma solução muito desconfortável porque é uma coisa que nunca foi feita ou que nunca vimos ou que será? Eu tenho sempre muitas dúvidas será? E depois lá está ainda outra pessoa que me diz não acredito isto é bom bora lá sempre bora lá e portanto é sempre feito num conjunto de opiniões num conjunto de uma equipa um conjunto de pessoas Nem em todo eu acredito que não seja este o método de trabalho de todas as agências não sei se nas outras onde tu passaste antes também havia esta esta e mesmo não é? Em fases diferentes porque é preciso e takes two to tango não é? mas tens achas que é um traço da BBDO e da vossa da vossa harmonização de complementaridade e da vossa crença do que faz o trabalho mais não sei sinceramente não sei eu acho que isto quer dizer há agências que têm diretores gerais mais mais afastados ou menos envolvidos mas acredito que a maior parte participa e é ativo e gosta de ver fazer acontecer e gosta de ver as coisas andar para a frente a mim tem muito a ver com o meu feitiço tem muito a ver com a minha maneira de ser e também tem muito a ver com a história que tenho passado na BBDO e sobretudo nos últimos anos cada vez mais é parceria cada vez mais é em conjunto cada vez mais é com conversa com discussão com troca de opinião que isso é muito bom olha e que arte é que é preciso ter que arte e que sensibilidade para lidar com estas peças delicadas que são os criativos porque não nos vamos enganar não é? de facto sabemos isso e ainda bem que assim é porque vem com o resto estamos a falar necessariamente de de outro nível de ponto emocional de outro nível de ativação emocional não lhes pedimos que sejam eles pedimos que sejam racionais na instrumentalidade da sua da canalização da emoção não é? mas não mas são emocionais tu trabalhaste com ao longo do teu percurso e eu vou só citar aqueles da BBDO que eu também testemunhei mas há muitos outros com o Pedro Bidara com o Nuno Jerónimo agora com o Marco Pacheco enfim com tantos sensíveis diferentes todos eles entre eles como é que se faz como é que se diz a um diretor criativo que está ali há não sei quanto tempo e que entrou naquele beco ou naquele labirinto que tem que dar uns passos atrás tens alguma história que não é não tens que não personalizar mas há algum episódio alguma coisa que nos queiras contar não não tenho história tenho a forma como é que como eu faço ou como eu sempre fiz eu tento conhecer muito bem as pessoas e tento perceber quais são as atitudes das pessoas como é que elas são como é que elas reagem é que elas fazem portanto e depois adapto-me e não reajo com todos da mesma maneira claro vou-me adaptando e sei o que é que eu quero dizer a uns e como é que eu quero dizer a outros e acho que também tem que ser assim como são áreas sensíveis e momentos sensíveis vou sempre conseguir dizer tudo acho que também há aqui uma dose de confiança da outra parte para com os meus argumentos para com a minha maneira de pensar para com a minha maneira de fazer que felizmente também sempre correu bem ou seja sempre tive uma relação de confiança com todos esses diretores criativos e com todos os que trabalhei com o Rui com o Marco com o Pedro que me permitia também dizer algumas coisas acho que ganhei esse fui ganhando esse lugar e fui ganhando esta possibilidade de dizer as coisas e de me ouvirem eles têm também todos em comum uma enorme inteligência uma enorme inteligência e capacidade de perceber que essa intervenção é guiada pelos objetivos é guiada pelo critério guiada por clareza e que tem uma coisa que é muito muito útil quando há confiança quando não há confiança é muito difícil ser bem interpelada mas quando há confiança o distanciamento que tem quem não esteve a pensar na solução é muito bom porque ajuda realmente a preservar uma visão de fora uma visão descomprometida mas quer dizer mas consequente e isso é de facto eu também sinto isso no meu desempenho que quanto mais consigo estar afastada da da ebulição não é mais consigo contribuir para o realinhamento e isso eu acho que é realmente muito interessante a BBDO tu assinas os teus e-mails e a BBDO tem esta frase maravilhosa que é mesmo verdade portanto isto é realmente vivido eu sou testemunha disso good is the enemy of great fight the forces of good isto é uma coisa que tu fazes todos os dias não é? é verdade o normal o usual o costume não chega não é? pode estar tudo bem pode estar tudo tudo impecável mas não chega temos que estar sempre a tentar ir mais além tentar encontrar outras formas e temos que ter sempre esta vontade esta coisa aqui dentro da nossa cabeça que uma hora lá tentar fazer mais e uma hora lá fazer melhor é uma atitude não é? são competências mas depois é uma atitude e de facto uma luta diária eu nunca te vi é tão engraçado isso porque nem nunca te vi em entusiasmo desmedido por uma grande conquista ou um grande sucesso nem num desespero ou ausência de de frieza para encarar o caminho num grande desaire e vivemos juntas as duas coisas não é? é mesmo verdade e acho que isso vem também muito de aplicar essa filosofia de ok vamos vamos porque o o great de hoje vai ser o good da amanhã não é? porque já está já vimos já fizemos agora isto está sempre é uma escada está sempre é um rio que está sempre em movimento e uma água que nunca para se tu tivesses varinha mágica é uma coisa que eu gosto de perguntar às pessoas e pergunto a mim próprio de vez em quando porque acho que nós muitas vezes estabelecemos muros mais diversos muros e paredes à nossa volta que são da nossa cabeça não é? a vida profissional pessoal nas coisas mais simples às vezes aqui neste ambiente se tu tivesses varinha mágica e superpoderes como é que era a agência ideal? dizer restrições varinha mágica tipo chegava agora superpoderes não há não há restrições era poder ter tempo para trabalhar em primeiro lugar ter tempo e poder fazer as coisas com a segurança de errar uma errar duas errar três errar quatro vezes para chegar ao excelente e ao great era poder remunerar as pessoas melhor porque isso é uma coisa que hoje em dia é um problema e na minha função é uma questão porque cada vez cada vez mais os clientes valorizam o nosso trabalho cada vez menos os clientes valorizam o nosso trabalho quando é para remunerar e para pagar e portanto isto é uma discussão que é muito frequente e sobretudo isso se eu tivesse tempo e dinheiro tinha talento tinha energia tinha capacidade para fazer mais melhor com mais pessoas com pessoas diferentes que às vezes também é preciso ter assim umas pessoas diferentes no meio das equipas era isso é uma pergunta que obviamente tem aqui um lado de Aladino não é? da Lâmpada Mágica mas tem um lado também de provocar também a quem nos está a ouvir alguma reflexão sobre as possibilidades que existem para repensar às vezes alguns modelos para repensar os tempos como cliente um dos desafios que tenho para o ano 2024 minha equipa ainda não sabe mas eu antecipo aqui é que nós consigamos trabalhar em tempos diferentes tempos diferentes quer dizer que há coisas que inevitavelmente são nos tempos habituais nos tempos que estão normativizados que são esses de que tu reclamas mesmo sendo os que vêm de uma cultura que defende a qualidade eu não acredito é um ponto de vista não é um ponto de vista pessoal é um ponto de vista fundamentado na experiência eu não acredito que dizer que era uma solução para amanhã ou para daqui a quatro dias ou para daqui a uma semana seja outra coisa que não um exercício despótico de um poder que não vai resultar em nada de bom e portanto não acredito e não pratico mas mas é verdade que é certo enfim casos em que nós temos que resolver coisas que realmente pedem uma agilidade extrema e isso também estamos a falar de outra tipologia de coisas eu estou a falar de uma lógica normal de gerir um plano de comunicação de uma marca ao longo de um ano mas gostava que nós trabalhássemos algumas coisas que sabemos que são coisas que têm que ser trabalhadas que são que criam valor e criam valor de uma maneira que potencialmente informa a estratégia as opções as escolhas para ser simples aqui na maneira de pensar as escolhas que são escolhas que são mais profundas mais estruturais e que depois também vão criar valor dali para baixo em cascata arranjar tempos diferentes porque de facto nós eu acho que temos uma cultura que não está muito orientada uma cultura de trabalho que não está muito orientada para isso e isso faz-nos perder imensas oportunidades nomeadamente essa que tu acho muita graça tu teres escolhido essa que é poder não aceitar o gude porque muitas vezes é o tempo que nos obriga isso acontece imensas vezes e eu sempre que nos dão uma semana ou três dias para fazer determinada coisa e nós fazemos e conseguimos fazer não há problema nenhum mas vai ser a primeira ideia que sair pois não tenho tempo para ter a segunda não tenho tempo sequer para avaliar se está bem se não está se é aquilo é aquela vai ser aquela porque é o tempo que você me dá para eu fazer claro e é melhor a partida não é a melhor há um certo desalinhamento entre a importância que esta que esta que esta ferramenta que é a comunicação e que é a construção de uma reputação de marca tem e a forma como se encara o seu trabalho muitas vezes de uma forma que parece tática não é e há aí uma grande oportunidade eu acho já acho há muito tempo aliás quando fiz o meu MBA fiz um trabalho sobre o modelo de agência onde tive a ajuda onde o meu grande sponsor intelectual não de outra maneira claro foi a BBDO Internacional na altura com o Peter Sherman e eu e uma equipa da HACOC dedicámos-nos a olhar para isso não chegámos a soluções revolucionárias mas chegámos a uma série de princípios destes como estes que estamos aqui a falar e que acho que se aplicássemos do lado dos clientes e do lado das porque se os clientes não aplicarem do seu lado as agências não conseguem porque inevitavelmente são um espelho não é? claro e portanto acho que e até por isso é muito engraçado estarmos aqui nesta corrente a falar entre cliente e agência e é muito engraçado porque até a pergunta que tinha aqui pensado para ti que se seguia nesta narrativa é como é que o tempo e o dinheiro interferem na qualidade do trabalho e o dinheiro interfere no talento e na capacidade de motivar e reter e contratar o melhor talento e as pessoas fora da caixa e os processos inesperados e o tempo e nem aspas aspas tudo isto é uma coisa que eu até vivi contigo esse período um período muito difícil ali na altura da crise soberana e a seguir ao subprime em que houve uma abordagem a esta indústria do lado dos clientes de muita tendência a negociar estas coisas em procurement e comprar publicidade ou comprar trabalho estratégico de marca como quem compra águas agora já não se compram águas mas para quem compra peonetes e se mantém-se ainda ou melhorou? melhorou mas ainda existe melhorou mas ainda existe ainda há ainda há muitos clientes que se sentem mais protegidos se sentem mais confiantes se tiverem tudo à hora aos 5 minutos aos 10 minutos quanto tempo quanto tempo é que teve como os advogados como os advogados exatamente o que não é exatamente a melhor fórmula eu até lhes digo isto saibes mais caro pois o Einstein não trabalhava com exatamente com taxímetro mas ainda existe ainda existe o Michael Jackson não trabalhava com taxímetro enfim por aí fora podíamos podíamos citar as mais diversas e normalmente pois não leva à melhor solução pelo contrário leva a uma preocupação muito grande no dia-a-dia com esse assunto com esse tema e não leva à melhor solução financeira também é verdade acho que esta indústria precisa para se valorizar de crescer na escada da percepção estratégica como a consultoria estratégica como se entende que as grandes consultoras estratégicas que de facto fazem um aconselhamento que é que é intangível muitas vezes intangível no sentido que não é necessariamente puramente objetivo que é mas que suporta muito a tomada de decisão da gestão e aqui que temos uma coisa que até produz e que pode ser medida pode ser a minha questão para ti é cada vez mais nós conseguimos ou existe a cultura de aferir os resultados do que fazemos aqui seja quando são resultados de brand seja quando são resultados de performance isso não ajuda a que a conversa se faça mais em função dos resultados e da ideia do valor que tem versus o tempo para aquela pequena ou para aquela franja de clientes que têm para o curma estão preocupados com que se cumpram aqueles braquinhos do Excel não não ok pronto são desafios de facto que temos é preciso é preciso encontrar uma forma deles funcionarem porque da mesma maneira que aquele triângulo do bom rápido e barato e acreditarem ou seja eu acho que depois à medida que o tempo passa à medida que vêm propostas à medida que têm trabalho à medida que começam a ganhar confiança e portanto já já ficou lá atrás o senhor das compras sim e aí já se começa a entrar numa conversa diferente portanto isto são processos num ciclo virtuoso não é? de confiança e de criação de valor acho que é fundamental nesta nossa indústria que isso aconteça se eu te perguntar assim dois trabalhos que te marcaram um trabalho ou dois trabalhos que te marcaram muito e que tu quando eu digo trabalhos é na lógica do work que te vem assim à cabeça quando quando assim os que me vieram não me preparei mas os que me vieram à cabeça neste momento foi dois da da BBDO um contigo e foi o do da dona Inércia do BES houve muitos para trás fantásticos espetaculares mas é que ele teve um especial foi especial foi numa altura difícil foi numa altura em que a BBDO teve ali grandes mudanças foi quando eu assumi o meu papel de diretora-geral depois do Pedro e o João saírem de repente e portanto foi foi um prazer enorme fazer aquela campanha contribuir para aquela campanha e fazer é conjunto com o Rui e essa não me vou esquecer nunca até porque acho que a campanha é fantástica tem um pequeno arrepio de espinha é fantástica e os outros que me lembrei foi da Ótimos porque eram foi quando eu fui para a BBDO para a diretora de contas da Ótimos e depois rapidamente o Pedro e o João convidaram-me para ser diretora de serviço a clientes mas ainda estive ali uns tempos dedicada e era tudo era tudo bom era tudo em grande era tudo feito sei lá onde e portanto aquilo era qual é o teu preferido a Ótimos? sem pensar muito é quando 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 a Ótimos saiu isso foi embora e fizemos um filme que era um telefone no caixão mas aquilo foi foi muito engraçado foi uma altura horrível que pera isto agora uma conta gigantísca claro e e fizemos aquele filme e era o filho que ligava para o pai e o pai estava no caixão e aquilo continuava a tocar era assim uma coisa mas fiz imensos imensos gostei muito imensos o cego que sentes que aquilo foi e foi Romeu e Julia imensos uma beleza eu também penso sempre em alguns trabalhos da Ótimos quando penso em bons exemplos que que tocavam a emoção não é? que de facto tinham essa capacidade olha eu tenho outro das outras agências também tenho força agora estava-me a lembrar que não foi feito cá mas eu ainda era bastante novinha quando foi da hora da Coca-Cola das quatro e meia sim pronto foi contigo foi comigo uau isso é da cultura popular não é? isso é uma coisa de cultura foi comigo o Senec do Caneco que é do Roy Capassup do Deliver ah sim o Macaco Gervásio do Eco Ponto não é? se até ele consegue incrível eu penso tantas vezes no Macaco Gervásio a dizer quando hesito eu não devia dizer isto aqui mas a verdade é que às vezes hesito às vezes azul, verde, espera e tenho que confortar já está limpo mas pronto tenho muitos trabalhos foi muito tempo de trabalho tenho muitos que gostei eu normalmente gosto sempre dos últimos não há um que eu adoro não, eu gosto todos me dão quer dizer há uns que não dão mas a maior parte claro dá-me um prazer grande e a satisfação e esta coisa de trabalharmos muitos clientes muito diferentes em simultâneo uns a seguir aos outros dá um prazer enorme e dá uma adrenalina e dá um gosto e dá pronto eu hoje estou a fazer cerveja mas amanhã estou a fazer banca depois estou a fazer retalho isto é o que é muito rico é o que traz esta riqueza e esta beleza deste trabalho e a possibilidade depois de premiabilizar estas coisas e de acrescentar realmente muito valor ao pensamento que traz muitas vezes o cliente que está fechado a pensar por muita disciplina que tenha de olhar para fora e tal vive ali mergulhado na sua realidade na sua rede fixa na sua rede móvel no seu wi-fi mas eu não sei o que e de repente o mundo as pessoas não vivem na unidade do nosso produto vivem noutro universo e eu acho que a agência quando traz traz de facto essa permeabilização que é ótima há alguma marca ou eu não vou perguntar se há alguma vou-te pedir que me digas uma ou duas que tu nunca trabalhaste seja ela de onde for de onde for tanto faz que tu dissesse ah isto é que era um problema que eu gostava de resolver ou isto é que era uma coisa que eu gostava de expandir ou de assim de repente out of nothing já te respondo está bem pronto não é uma pergunta muito fácil não mas 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 há marcas por exemplo vou-te fazer uma pergunta esta pergunta se calhar de uma forma tu gostavas se eu te dissesse para trabalhar uma destas marcas do hoje destas marcas novas já não estão novas uma uma google ou ou um ex twitter um x e trabalhar dá a dizer o seu entendimento a sua reputação o seu dizias isto é para mim alguma coisa dessas te entusiasmava alguma que intercepta alguma crença pessoal tua entusiasmava e vou-te dizer porquê porque são marcas completamente presentes na vida das pessoas e isso é um desafio enorme toda a gente sabe toda a gente conhece toda a gente usa toda a gente tem opinião toda a gente sabe o que é que faz o que é que não faz e portanto isto é muito maior que tudo e portanto ter a oportunidade de trabalhar uma destas marcas ver como é que nós podemos influenciar de outra maneira como é que nós podemos mudar os comportamentos como é que nós podemos fazer com que as pessoas falem de nós assim ou assado como é que nós podemos mudar a perceção ou manter a perceção ou aumentar ou fazer acho que é endreçar as fragilidades que também têm não é? porque são marcas como com isso tudo tu disseste mas ao mesmo tempo também com grandes desafios do tempo é acho que há estes dois desafios que são as marcas muito grandes que estão em todo o lado e que te dão esta amplitude e esta é quase avassalador que podem fazer e ver como é que nós podemos influenciar isto de alguma maneira e depois não me lembro de nenhuma mas marcas pequeninas que também me dá imenso prazer marcas pequeninas que ainda não começaram ou que estão a nascer ou que é um nicho de mercado ou que tem ali um target muito específico ou que não sabem como é que vão-te fazer e vamos ajudar e vamos trabalhar em conjunto também me dá imenso prazer aí numa perspectiva de poder ajudar e não tanto influenciar massas mas de poder ajudar e ver crescer boa olha aceita jogar um jogo comigo? como puderam registrar foi muito convicta a resposta foi o que é que tu aí reservas para mim é um jogo em que eu te vou fazer eu tenho aqui uma lista de perguntas a ideia é as respostas serem rápidas e não têm que ser muito pensadas se tu quiseres passar à frente podes dizer segue e a ideia é eu estou aqui a gerir o nosso tempo e a vermos a que é que conseguimos responder Ana Rita tu em três palavras determinada segura e focada a tua a tua a tua amizade a tua ideia de felicidade amigos a tua ideia de utilidade servir alguém servir o próximo ajudar a tua flor preferida tulipas os teus heróis um herói real ou um um herói um teu herói real ou teus heróis reais singular ou plural os meus pais um herói de ficção século conduzirias até onde para comer até onde fosse preciso qual foi o número de quilómetros maior que já fizeste só por causa de um restaurante já fui a San Sebastián uma conversa difícil ou a cabeça debaixo da areia uma conversa difícil carrega as baterias a estar em casa o teu estado de espírito agora feliz obrigada Ana Rita Almeida foi um prazer conversar contigo muito obrigada eu também foi um prazer enorme e agora vou te dizer uma coisa agora ficava aqui a conversar mas eu só por isso vou-te dar a oportunidade de tu me poderes dizer de tu nos poderes dizer alguma coisa que gostavas muito de dizer e que a conversa não proporcionou o que é que eu gostava de dizer gostava de dizer que acho que falei de tudo o que gostava de ter falado se calhar podia ter contado mais da minha história de vida ou do meu percurso até aqui mas fica para uma próxima temos tempo temos tempo fazes tua pergunta a ti própria faz aquela pergunta que a Rita não te fez então conta-me lá conta-me lá Ana Rita conta-me lá Ana Rita como é que tu o que é que tu tens feito ou o que é que tu o que é que tu fizeste até aqui eu fiz o curso de comunicação social sem saber muito bem se quer ir para jornalismo se quer ir para publicidade estava ali muito indeciso os dois primeiros anos eram iguais então o que é que eu vou fazer depois lá me decidi pela publicidade acabei o curso fiz uma carta para as agências e chamaram pronto assim comecei comecei o meu trabalho e e o que é que eu gostava de dizer em todas as agências onde eu trabalhar sempre gostei muito das pessoas com quem trabalhei e quando isso não aconteceu que foram muito raras às vezes eu saí e vi-me embora e portanto para mim é mesmo muito importante o ambiente as pessoas os meus pares as pessoas com quem eu trabalho têm que me dizer alguma coisa e isto para te dizer que acho que é o mais importante de tudo e com os meus clientes também quando tenho os tais clientes difíceis que eu sei lidar mas não tenho aquela ligação não tenho aquela até responsabilidade aquela empenho aquela vontade de fazer muito mais do que com os outros com quem eu gosto e tenho admiração e respeito e felizmente tenho muitos olha obrigada por teres acrescentado esta parte que acho que foi muito importante eu ia assim terminar de uma maneira um bocadinho mais metafórica a Ana Rita que eu comecei por dizer que todos conhecem a BBDO e todos conhecem enfim e poderão com certeza saber que a Ana Rita tem este desempenho tem esta responsabilidade de ser a diretora-geral da BBDO mas poucos conhecem este lado mais para lá da superfície o que está por detrás desta profissional e desta e desta pessoa e como tu és de facto uma pessoa racional focada do planeamento do trabalho às vezes há a tentação de se pedíssemos se pedíssemos que quem não te conhece dissesse que tipo de fruto podias o teu ser dificilmente diriam que és um morango não é? porque pronto não tens não te apresentas como um morango mas o que é engraçado é que realmente e pensando numa fruta que eu gosto imenso que é o coco detrás de uma estrutura robusta de uma coisa que protege protege a si protege os seus há toda uma doçura uma cromosidade aqui de facto agora saindo da metáfora indo para outra coisa uma humanidade e um conjunto de valores completamente postos ao serviço de criar valor para os teus clientes e para as tuas equipas para os talentos que tens que regar que acho que é muito interessante e que espero que tenha para quem nos ouviu tenha sido muito interessante descobrir este perfil do que é uma liderança no feminino e uma liderança de grande responsabilidade e desempenhada com grande consistência ao longo de tanto tempo Muito obrigada Obrigada a ti Obrigada a todos A CIDADE NO BRASIL